Fala aí galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse vídeo eu venho falar da nova atualização, da nova launch beta, gente. Atualizou para a versão 6.1 beta 7 e melhorou, né? O modo noturno ficou bem legal e já já eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu já peço que você já deixe o seu like se eu gostei aqui abaixo do vídeo para dar aquela nova fortalecida, beleza? Bom, então já quero mostrar para vocês, muita gente não está conseguindo atualizar e ter esse recurso, né? Ter essa melhoria aí no modo noturno porque ainda não é um testador beta da nova launch. O que você vai fazer aí? Você vai arrastar, vai abrir aqui a nova launch na Google Play, nova launch beta e vai arrastar aqui para cima. Aqui vai ter a opção para você participar aí do programa beta da nova launch. Então é só clicar em participar, esperar alguns minutos e vai aparecer aqui a opção para você atualizar para essa nova versão 6.1 beta 7, beleza? Então, olha só que bacana. Deixa eu mostrar para vocês logo aqui, gente, como o meu celular está. Olha só como está a minha pasta aqui de aplicativos. Olha só como está a minha gaveta aqui de aplicativos. Agora a gente vai abrir aqui a nova launch, vai até aqui o modo noturno e olha só como está bem legal agora, né? Aqui na parte de cima, clicando nessa setinha, você tem ali a opção ligado, desligado, automático e também personalizado. Você pode escolher aqui um tempo específico para ficar com esse modo black, né? Escuro aí o seu celular, beleza? Mas eu vou só ligar aqui, clicar na opção ligar, tá? Deixar ligado aqui. E aqui você tem três níveis aqui, tá vendo? Tem um cinza, né? Um pouco cinza, um grafite, o mais escuro aqui do meio e o mais escuro ainda, que é o último aqui. Então você escolhe aí. Vou deixar o meio marcado aqui no meio e aqui na parte de baixo, ó, você pode marcar aonde você quer usar o tema escuro. Eu vou usar aqui na minha barra de aplicativos, tá? Barra de pesquisa, né? E também aqui na gaveta, na gaveta de apps, tá? Marcar também aqui o ícone da gaveta e também marcar tudo, né? Logo só pra gente ver como vai ficar aqui, beleza? Então, eu já liguei lá em cima, tá ligado? Agora eu vou voltar aqui, ó. Olha só, minha barra de pesquisa já tá black. Aqui também, ó, esse botãozinho pra acessar a minha gaveta de app. Já tá preto também. A pasta, é, também tá escura aqui o fundo, tá vendo? Ficou um pouco escura, né? Não ficou totalmente escura porque eu tirei ali um pouco, é, deixei um pouco mais transparente. E olha só como ficou aqui a minha gaveta de aplicativos. Cara, bem legal, né? Essa melhoria aqui da nova launch, é, ficou bacana, eu gostei muito. E aqui, ó, vou deixar agora no nível aqui mais escuro ainda. Então, vamos ver aqui como ficou, é, a minha pasta de aplicativo. Ficou um pouco mais escura. É, aqui também ficou mais. E você pode ativar também aí no seu Android, beleza? É muito simples, é só fazer como eu mostrei aqui no vídeo. E se você usa a nova launch e não sabe como personalizar, deixar o seu celular ainda mais bonito, ó, já tá aparecendo um vídeo aqui no card te ensinando aí a personalizar, né? Fazer uma personalização completa, configurar a nova launch e deixar o seu celular ainda mais bonito, beleza? Eu vou deixar o link, gente, da nova launch beta aqui na descrição. É só clicar, você vai ser direcionado para o meu site. Lá no site você vai ter todos os detalhes do aplicativo, as novidades. E lá, no final da postagem, você vai encontrar o link aí pra baixar a nova launch beta. E como eu falei pra vocês, ó, eu vou deixar, o vídeo já apareceu aqui nos cards e vou deixar também aqui na descrição te ensinando a fazer aí uma personalização completa no seu celular utilizando a nova launch. Então, se você gostou do vídeo e não deixou seu gostei ainda, já taca o dedo aí no like, compartilha esse vídeo aí nessas redes sociais e se você é novo aqui no nosso canal, é claro, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando aí o sininho de notificações pra você não perder nenhuma das atualizações, nenhum também aí dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!